Pelo visto vai ser difícil chegar no Criatória, esse é o rio Riacho Seco e devido a fortes chuvas que tem caído sobre Pernambuco, deu essa cheia, invadiu a estrada, essa estrada que dá acesso ao fio. Aqui abaixo está a casa de Tia Dete Herculano, uma parte represada do rio e a água passando por cima do paredão, muito bonito. Lá embaixo vemos o Criatório, a vila onde moram nossos familiares e o rio lá embaixo. Vamos descer um pouco para visualizar melhor essa beleza que a natureza nos apresenta. Aqui estamos mais próximos, vou descer mais um pouco para mostrar ainda mais. Muito bonito o cenário que só vemos nas trovoadas nos meses de dezembro, no mês de dezembro. Mas aqui a natureza, Deus nos traz essa benção em pleno inverno. Aqui embaixo vou deixar algumas imagens de como está o rio que circunda o nosso Criatório. É uma benção, isso traz muitas alegrias aqui para a nossa região. Forte abraço a todos, fique com as imagens e que Deus nos abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.